FATIMA GOO FATIMA GOO FATIMA GOO FATIMA GOO FATIMA GOO Quem é você? Shhh! Eu sou inocente! Por favor! Por favor! Eu sou inocente! Cala a boca! Relaxa! O que você quer? Quem é você? Você é o Selinha Saran? Uhum Eu tenho notícias de Istambul Daíse? Dela também Mas a notícia é da sua mãe Ela te mandou isso. Isso também. Você não pode fazer a ligação com ele. Espero que vão te ligar. Tá. Se cuida. Se cuida. Se cuida. Se cuida. Prepare a sala de parto. O nosso garoto está chegando. Aguenta firme, tá? É só mais um pouco. É só mais um pouco. Senta aqui comigo, vem. Tá suado. Me deixa aí. Eu vou pôr um guardanapo nas suas costas. O que faz aqui sozinha? Nada, eu tô bem aqui. Não vai conquistar a menina ficando aqui sentado, viu? Não nega, não. Eu tenho experiência nessas coisas. Dá pra ver nos seus olhos. Vai lá. Esquece isso, Mucadez. Eu tô bem aqui. Anda logo, aproveita essa chance. Ele tá ali sentado, olha. Vai lá. Anda. Vou dançar com a minha tia. Vou dançar com a minha tia. Então vai agora, Tiba. Água. Eu tô morto. Nada disso. Venham aqui. A gente precisa descansar. Mas nem eu parei ainda, vem. Então vou trocar o sapato. Deixa que eu busco. Não precisa, também quero lavar o rosto. Vem, vem pra cá. A gente já volta, Ramin. Pra onde estão indo? Mucadez, você já descansou demais. Vem dançar, vem. Vem. E essa daí no meu pé a noite inteira. É, Alício, no fim do curso, obrigado. O que acontece comigo agora? Você vai falar com o juiz de manhã. Vão te levar de volta para a prisão. Estão aqui? Aham. Tchau, tchau. Tchau. Então, vamos lá. E aí, tá melhor com esses? Aham, vamos voltar? Graças a Deus a dança acabou Ah, estão indo embora Obrigado por terem vindo Muito obrigado Muito obrigado Obrigada Obrigada Querida, o senhor e a senhora Erdão estão indo embora Até mais, até mais Vamos lá, vamos nos despedir Por que já estão indo? Obrigado por terem vindo Até mais, bom dia Nós moramos bem longe daqui Vamos pegar as crianças na minha mãe Foi uma bela festa de casamento Parabéns de novo, até breve, boa noite Obrigada por terem vindo Boa noite Vocês também estão indo cedo? Estamos aqui desde o meio dia Comemos e bebemos Nós nos divertimos muito Boa noite Não param de olhar no relógio Devem estar loucos pra ir Não, eu troquei de sapato pra dançar a noite toda Onde eles estão? Será que meu nome apagou? Com certeza eu dancei muito Os sapatos estavam detonados de tanto dançar Obrigada por ter vindo Ai, vão ficar sozinhos essa noite, que demais Mucadez, para com isso Vai deixar os mais nervosos E eles estão com cara de nervosos, por acaso? Muito obrigada Manda um abraço pro Homer Obrigada e parabéns pra vocês Acho que a terapeuta de ver com eles Para com isso Boa noite Boa noite, muito obrigado Ah, que pena Ela vai embora Muito bem Vocês estão lindos E eu sei que serão muito felizes Obrigado Obrigada Espero vê-la em breve